E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui pra gravar mais um episódio do meu jogo na Europa Universidades 4 com a Britânia e da última vez vocês se lembram aqui que o meu imperador chegou na maioridade e rapidamente eu já declarei guerras rafides, tomei essas três terras deles aqui, eu acho Toledo, Poenco e Valencia, se eu não tô enganado e o Brasil, consegui colocar o Brasil inteiro dentro das minhas terras aqui, dos meus domínios finalmente, e agora eu não posso parar, por quê? Porque tem Friuli, lembra que o Friuli tá colonizando eu não quero rival nas colonizações, não basta os rafides, tá? Friuli entrou aqui agora lembrando que eu tomei o Brasil dos rafides, né? Pretendo também tomar o México e enfim, e o Texas que eles colonizaram uma parte do Texas aqui também, mas enquanto isso eu quero tomar Friuli, né? e assim, bom, acabei de acabar a guerra com os rafides, né? Vocês tão vendo que eu tô voltando, não fiz nada não fiz cor, não fiz nada, mas eu posso declarar a Friuli agora deixa eu dar uma olhada nessa corrupção aqui ela tá mudando, aumentando 0.18 por ano, isso é ruim isso é ruim, eu tenho que dar um jeito de root out corruption, peraí antes disso, deixa eu só desativar essas forks ah, já tá desativado, tá vamos lá Saragossa onde é que é mesmo? Estability and Expansion, economy, isso, aqui vamos ver tá ela tá aumentando 14 por ano aqui ela tá aumentando 9 por ano, caramba, essa corrupção tá me aleijando aqui ela tá aumentando 4 por ano tá complicado peraí, vamos ver o negócio por que mesmo? por ah, over extension, tá eu vou resolver, já vou resolver faz aqui, ó onde que tem menos, ó, 40 aqui que eu tenho incluindo, né aqui é 80 faz em cuenca faz em cuenca eu já vou fazendo olha a corrupção cai sozinho olha a corrupção cai sozinha opa, outra coisa construções, né que eu esqueço de fazer quando eu tô em guerra eu esqueço de construir vamos lá olha Delaware posso fazer mercado também desligo Dishmeister, enfim faz aqui faz essas courthouses apesar que tem essas manufaturas aqui que dá pra eu fazer também, né Trade Station ah, mas sei lá tô com vontade de fazer outras coisas ó, Training Fields Regimental Camp Regimental Camp faz em Estocolmo Estrasburgo beleza vai lá depois eu construo mais vai subindo ah, você volta com a cuenca você vem pra cá eu já vou preparar todo mundo pra uma invasão os Friuli outra coisa Toscana vou pedir acesso militar eles vão me oferecer ótimo me ofereceram pra eu poder atacar Friuli né que Friuli faz parte do Sacro Império Romano, né o ruim é que eu vou entrar em guerra com o Imperador do Sacro Império Romano também se eu atacar Friuli deixa eu ver é, Friuli aqui, ó o Imperador é quem? a Bavária ah, é a Bavária ah, eu já acabei com a Bavária uma vez eu acabo de novo não tem problema enfim é o que eu preciso fazer então o que eu vou fazer eu vou pegar uma força pra atacar Friuli e outra pra atacar a Bavária vai ser o que eu preciso aí vai pra Toledo agora e vocês esses navios voltam pra Lisboa tá tudo certo não sei se Friuli tem aliados mas o que eu sei é que eu preciso vassalizá-los tomar o Caribe deles e o Texas, né também enfim você vem aqui na peraí, pra onde eu comandei meu 16k mesmo? deixa eu dar uma olhada eles estão indo pra cá, né bem pra essa fronteira você vai pra Provence seus 31k vem pra Provence e você o Adolfos Frobscher vai ficar aqui na fronteira da Bavária 38k acaba aqui e é aqui que você vai ficar por quê? porque a Bavária é mais perigosa que o Friuli até onde eu sei então pra cá que eu vou te mandar acaba com a Bavária e deixa os outros acabarem com o Friuli a gente tem que tomar Roma tem que tomar apesar que eu não sei se eu quero Roma mas Verona eu quero pra eu ter mais um um território aqui né ou não, né ou simplesmente vassalizo mas enfim vamos ver se eu consigo vamos ver o que eu faço tô perdendo um pouquinho aqui mas tá normal dá uma olhada nas minhas tecnologias só pra ver essas duas estão atrasadas e a militar tá adiantada ótimo vai dar pra pegar mais uma ideia defensiva que eu quero que é esse ó Land Maintenance Modifier isso é ótimo isso é ótimo isso é ótimo diminuir isso é ótimo legal opa já tô presto a entrar em 1600 em 1599 boa ai eu esqueci caramba tem os separatistas da Bohemic eu esqueci deles esqueci deles esqueci que eu tava tendo rebelião tudo bem não importa esses 31k vão dar conta vai dar tudo certo eles estão ocupando ali tenho dois diplomatas e se eu conseguir uma será que eu consigo peraí com a Toscana um casamento real cadê ó royal marriage eles não querem causa que a opinião deles é negativa vamos aumentar um pouquinho minhas relações com eles para eu ter um herdeiro que eu não tenho tenho um casamento real com a Ruthenia já ó cadê ó já tenho é tem um casamento real só né enfim Turinja eu não sei mas vamos tentar chegar perto da Toscana por enquanto ter pelo menos um casamento real ali há um tempinho e depois a gente bate neles também que é uma nação forte né eu não gostaria de brigar com eles tão cedo enquanto eu tenho os rafites para me preocupar eu ainda tenho os rafites para me preocupar vamos lá dynastic influence relations aqui ó vamos dar uma melhoradinha na relação e aí eu já faço um casamento real que é interessante enfim eu tenho acesso militar assim que eu acabar com os rebeldes eu já venho não importa se eu ataco a boina por aqui ou por baixo não importa eu dou um jeito enfim cheguei no ano de 1600 daqui a pouco o século 17 começa em 1601 vou dar um feliz século 17 para vocês vai me dizer que eu vou ter que pedir um acesso militar para a Polônia que me odeia talvez porque a boêmia está entrando aqui os separatistas isso não é bom eu vou ter que atrair eles para dentro do meu território de novo deixa eu desocupar esses dois depois eu junto de novo só para desocupar opa para onde você vai olha o peru faz um uma manufatura aqui vai deixa eu ver testil estação de comércio pronto testil eu falei testil testil mas enfim mudei a sílaba tônica de lugar não importa aqui ocupei Oberlausitz e ocupei Glogal onde que tem aqui tem 33 e aqui cabe em 28 então eu vou esperar eles em Glogal porque eu não posso pisar em território polonês o que é ruim olha eu não posso pisar no território polonês engraçado que não é território polonês aqui né aqui é território rebelde eu poderia pisar mas eu não posso que bosta enquanto isso a gente prospera né fazer o que opa a era da reforma acaba em 117 meses interessante onde mais peraí deixa eu dar uma olhada se essa instituição ela não nasceu ainda né manufaturas não 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 nasceu ainda é seria essas duas teoricamente teriam que nascer no século 18 né mas enfim por enquanto ah não tem o comércio global ainda que não nasceu vai nascer agora no século 17 eu espero vamos ver enquanto isso deixa a coisa rolar deixa eu dar uma olhada nas minhas colônias opa oh os rebeldes cruzaram a fronteira é esse que eu queria e saragossa foi convertida ao catolicismo não são mais muçulmanos vamos lá lembrando que o protestantismo aqui nem chegou a aparecer direito né nessa campanha enfim pelo menos não causou problemas ainda pra mim não sei se causou problemas em outros lugares mas enfim vamos ver onde mais eu converto tem teruel tem extremadura em cuenca não dá né porque cuenca enfim converte teruel aqui depois a gente vê o que que a gente faz vamos lá acaba logo antes esses rebeldes não dá pra aguentar rebeldes nesse jogo é muito é muito muito mas beleza tá feito eu quero vocês aqui lembrando que eu ainda necessitava conquistar algumas nações sul-americanas que eu não conquistei é tipo essa aqui terminar a conquista de quito por exemplo que eu ainda não terminei apesar que quito vai ser meio difícil terminar a conquista né porque eu não tenho como colonizar essa parte mais porque eu preciso de territórios adjacentes enfim talvez se alguma coluna minha quiser terminar o serviço mas aqui eu ainda tenho como acabar com essas naçõezinhas sul-americanas e também tem as outras olha os caramba eles estão colonizando aqui mesmo os Rafites que bom que eu tomei o Brasil deles que bom porque em outra guerra futura eu com certeza vou tomar o México deles inclusive essa parte aqui pertence ao México né interessante vamos lá beleza deixar o meu meu exército recuperar e eu vou atacar vou atacar frio ali já o que que eu faço perco influência papal prestígio prestígio eu tenho bastante né ah mas vamos prestígio eu reganho tanto faz beleza bom o Runic Bamberg não tem nenhuma dessas terras aqui tem o suficiente pra mim né aqui ó essa aqui tem vamos pra Landshot pra recuperar as tropas senão eu vou perder em vez de recuperar aqui cabe 37 lembrando que é 31k que eu tenho aqui eu quero recuperar logo e vou atacar Friuri sim senhor Friuri só vai ter essas terras aqui né eu não tô vendo nenhuma outra terra que eles tem tem Roma e essa outra aqui Verona eu acho que só eu acho sem muito problema deixa eu dar uma olhada nas minhas colonizações aqui vai bem aqui já tá colonizado aqui também aqui também aqui também onde que eu tô colonizando mesmo é na América Central porque eu tenho medo que os Rafids entrem na no meu território aqui peraí eu só tô eu tô perdendo tempo era pra eu tá colonizando outra região olha só eu só tô gastando 10 com manutenção de colônia eu costumo gastar 20 ou seja eu tô perdendo tempo eu posso colonizar uma outra terra então vamos colonizar logo deixa eu pegar tirar um colonizador de alguma terra aqui tem esse peraí tem esse que não tem colonizador aqui tem essa colônia e essa qual que tá mais avançada deixa eu dar uma olhada tá mais ou menos igual essa tá com 651 colonos e essa tem 659 tira daqui então e dá um jeito aqui ó na América Central você vem pra América Central não precisa de você aqui ah já mandei já mandei já mandei aí que ele não tinha chegado ainda então eu chamei um colonizador de volta não precisa não precisa manda ele de volta é que eu tinha esquecido tudo bem não importa eu já tinha feito o serviço e não lembrava enfim tá tudo feito tá tudo recuperado vamos então atacar Friuli e começar o século 17 brigando com o Sacro Império Romano Germânico vambora tá na hora eles tem aliados tem Oldenburg e Carincha ah então vai ser uma guerra um pouquinho mais complicada do que eu pensava Tuscana já gosta de mim ainda não consigo oferecer uma aliança mas eu vou oferecer vamos ver Royal Marriage também não dá ainda tudo bem Oldenburg e Carincha eu vou encarar sim eu vou encarar sim Oldenburg ah Oldenburg é aqui essa naçãozinha é uma só não vai dar muita treta não eu acho eu acho enfim declara declara a gente ver o que faz vambora enemy o que? eu vou entrar em guerra com o Sacro Império Romano inteiro? mano como assim Tuscana vai entrar do meu lado? vai entrar contra mim uai se não está nos planos Tuscana não está nos planos não está nos planos se exerce ser a Bavária é a Bavária tudo bem mas Tuscana não Tuscana não Friori não é Imperador nada assim é é a Bavária uai é eu acho que eu não estou forte o suficiente mas mesmo assim vamos tentar vem cá eu só vou dar uma remanejada nas tropas aqui tem 39 você luta com 7k da Carinthia tá deixa eu ver aqui você a Carinthia que é o Sassi né o ruim que é o Sassi também tá no Sacro Império Romano mas não são todas as nações do Sacro Império Romano ó vamos ver Friuli cara mas eles só são aliados com o Udenburg e com a Carinthia só a não ser que tenha outras nações garantindo eles né aqui ó garantido pela Tuscana é isso dá acesso militar para os Rafi exatamente a Tuscana garante eles é isso que está acontecendo é basicamente eu vou ter que enfrentar a Tuscana e a Bavária por causa que a Bavária é o Imperador a Tuscana garante eles são aliados se caso alguém declarar guerra tá bom então eu tenho que lançar uma campanha agressiva contra a Tuscana e contra a Carinthia basicamente é vai ser basicamente enfrentar os Rafites porque o Udenburg tá tranquilo o Udenburg acho que até a Turin já pode acabar com eles pra mim vamos lá vamos encarar vamos encarar essa guerra vambora tem grana encara embora agora a Tuscana tá gostando de mim mas eu vou dar um jeito nisso vou dar um jeito em todo mundo eu espero colonialismo tem alguns negócios de colonos aqui mas vamos colocar Verona algum objetivo europeu pra eu não ter que ficar lutando no enfim não ter que ficar lutando na América pronto meus fortes foram ativados eles vão entrar vamos já tomar essas fortalezas ó tem milão aqui 35 vamos marchar entra entra aqui pra dentro e eu vou chamar um novo líder militar quanto que custa eu posso ter 3 líderes eu tenho 2 né Thomas Essex vai ter que lutar aqui você peraí pronto você já entra aqui vamos encarar a Bavária e eu já vou recrutar uns mercenários em outra região ó Oldenburg entrou na guerra ufa vamos lá você ataca aqui eu tenho vários navios novos interessante depois eu vejo eles e aqui no norte eu já vou começar a contratar uns mercenários vamos lá higher mercenaries Maurician Infantry Latin Caracol Cavalry Maurician Infantry e Demi Cannon vambora Truth Expired acabou minha trégua com as nações sul-americanas enfim opa 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 tá chegando mais 12k aqui isso não é bom ó aqui eu tô lutando eu tô brigando eu vou ajudar essa região depois eu me preocupo com a Toscana vambora é não cara é os fortes desse jogo me atrapalhando de novo se raiva matasse eu tava morto já vamos lá espera eu vou perder por que que eu vou perder? por que? por causa dos fortes que bosta não fiz merda fiz merda fiz merda nossa começa a recrutar mercenário agora não é muito mercenário mesmo muito mercenário mesmo eu não posso passar nesses territórios eu sempre me esqueço desse detalhe eu não posso passar nesses territórios eu não posso contrata um monte de mercenário mas um monte mesmo um monte faz um exército de mercenário grande 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 mesmo vamos fazer vamos fazer faz 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 manda manda fazer não para não manda fazer só manda é que eles ocuparam trevidos não acredito ia estar ganhando ia não estou mais olha eles estão com 42k vindo aqui o que que eu fui fazer de minha vida? e ainda estou ganhando em 1% ó junta todo mundo aqui vem vem mercenário vem você vai você vai aonde você vai recuar só até aqui bom eu vou juntar vocês com os mercenários lá em cima cara eles estão com 42k eu vi certo 40 é 40 eu não sabia que eles eram tantos assim se eu soubesse eu jamais tinha atacado se eu soubesse eu não tinha atacado fiz merda acabei com a minha campanha acabei com a minha campanha suicídio acabei de cometer suicídio não sabia vem cá eu tenho que acabando com eles aos poucos vamos lá calma 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 que eu vou conseguir vamos lá 37k ótimo estamos juntos estamos juntos eu tenho 31 aqui eles podem até tentar me atacar vamos ver o que que vira primeiro vamos tentar acabar com deixa eu ver tem que começar a pegar eles isoladamente até o exaltion de alguma baixar marcha para Brunswick meu manpower vai do saco né só para citar legal espera espera calma 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 para 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 é aqui acaba com esse primeiro eles estão sozinhos ok derrotei com esses derrotados eu posso ir cadê os 40k estão vindo para para esse lado com esses derrotados eu posso ir para aqui eu estou cercando está fase 1 do cerco ainda está complicado eu posso vir para cá espera aí para cá ou eu venho para cá é pega os isolados primeiro vem aqui eles estão isolados quem que é aqui é Baden interessante peguei peguei Baden vai acaba com Baden ah não revolta em Araxás tá beleza lá no Brasil lá na América deixa quieto legal acabei com esse exército de Baden muito bom por enquanto muito bom eles vão dividir se eu acabo com eles divididos olha o problema aqui nascendo eu tenho um cara não vai fazer diferença um cara não vai fazer diferença cara eles espalham eu achei que junto tinha mais que todos eles tá depois eu faço o exército menor para ir acabando com eles você vai voltar para Baden volta para Baden aqui que é Baden onde é que é Baden que eu nem sei eu nem sei onde é mais nada vamos lá Oldenburg foi ocupado por Roya tá tudo ocupado por todo mundo vamos lá vamos lá acaba com eles hãn pronto 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 eu acho que eu vou conseguir derrotar eles aqui pelo menos o peru continua me mandando ouro bom 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 consegui todos eles foram derrotados então o que eu vou fazer vem vocês quero que vocês juntem quero que vocês juntem e vocês vão onde é que você tá indo meu amigo ele tá indo lutar com meus mercenários recém contratados você vai recuperar aqui eita não você vai recuperar aqui cercando mas vai recuperar legal vocês seis vão vir aqui em Roya e vão ocupar Oldenburg eu acho beleza calma tem 31 aqui eu tenho 60k dá pra eu juntar se é que eu consigo juntar eles aqui ó ocupei Bamberg desocupei ah aqui vocês estão indo desocupar Roya ainda beleza tá com Bamberg desocupada o que eu vou tentar fazer aqui já tava tava ocupado né tava ocupado a carinha tinha veio desocupar vamos tentar derrotar esses aqui que tão aqui desse lado ou não ou esse aqui melhor quem que é Oldenburg vamos lá acaba com isso não eu vou conseguir acabar com isso eu vou conseguir antes desses caras chegarem consegui eu vou ficar parado aqui pra ter vantagem ofensiva legal legal alguma nação com o orscore baixo nenhuma apesar que a carinha já tá tá com bloqueio isso daqui não é o orgs ocean o que é isso aqui participation orscore 99% que interessante o que eu posso tentar fazer é ocupar ah eles estão me ocupando aqui isso tá contando o orscore também o ruim é que o meu exército e os rafides entraram aqui antes de mim que bosta por isso que meus 13k ficaram parados aqui já vem você aqui não deixa os rafides entrarem não eles vieram vão perder eu espero a vantagem é toda minha pelo menos no terreno não 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 posso perder aqui de novo eu não posso eu não posso calma o orscore tá zero ele não tem como sair daqui esse é o problema hum eu não posso passar pra cá eu ocupei o forte e não posso tudo bem não importa eu ganhei eu vou perder ali não eu ganhei ótimo ganhei se eu ganho aqui também ganho da da toscana vamos ver eu tô parado aqui eu tô de boa calma é por causa da ocupação que eles estão com o orscore maior eu desocupei roia vamos ocupar aldemburgo e aí eu vejo o que eu faço é a cabavara tem um exército de 12k aqui legal então o que eu vou fazer vamos ocupar essa região e vamos seguir ocupando enquanto isso você eu já me recuperei aqui recuperado vamos enfrentar eles tem eles tem muito ainda eles tem muito ainda mas dá pra ir ganhando aos poucos vem cá vamos tentar derrotar esses bom calma calma mesmo que chegar a 6k não vão ganhar não perdi sabia muito bom e filha da corre a toscana a toscana aqui eu não consigo cercar não adianta então vou pegar esse exército e vou cercar vou ganhar vou ganhar aqui vou ganhar vou ganhar vai acabar antes vai acabar antes vai acabar antes nem vem nem vem que eu vou ganhar nem vem que eu vou ganhar isso 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 acabou pra você toscana acabou tô ganhando então 1 fica aqui 18 fica aqui sei lá vocês 29 cercam tudo aqui eles tem nossa mas eles tem muito eles tem muito eles tem muito ainda aí ó ocupei ocupei vai fugir não vai fugir não ocupa aqui vamos acabar com a bavara primeiro com a bavara tá me dando muito trabalho o que? eu vou perder? caralho não posso perder isso 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 não não nossa mais 30k chegando mais 30k não 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 dá não é impossível vai ser impossível uma vitória vai ser impossível uma vitória nessa guerra eles são muito fortes é não vai ser impossível não mas não vai ser hoje não vai ser hoje eu tenho que pensar no jeito tenho que sair recrutando por aí igual louco um monte de mercenário por causa que se eu for usando meu manpower eu tô louco né meu manpower vai acabar muito rápido e vou ter que voltar aqui vou ter que tomar ó eles ocupam terras eu desocupo e tá assim por enquanto e vou dizer eu não imaginava uma guerra que fosse arrastar o saco império romano inteiro e uma vez que eu vi que ia arrastar quase o que ele inteiro eu não imaginava que eles tivessem tanto 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 assim pelo tamanhezinho do território do país deles nem os rafides que tem o tamanho tem esse tamanho deram o trabalho todo mas enfim o que que é isso quem que tá ocupando os rafides tá interessante enfim vamos encerrando esse vídeo por aqui espero que tenham gostado dele se gostaram clica no gostei se não gostaram sem problemas clica no não gostei mas se gostaram mais ainda dos sonhos favoritos e também se inscreva no canal então é isso aí espero que tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima falou tchau tchau Obrigado.